Estamos no último dia de novembro e a chegada de dezembro deve ser marcada por chuvas intensas em alguns estados. Um deles é São Paulo, então é pra lá que nós vamos ao vivo conversar com a repórter Júlia Ballarini, que tem mais informações pra gente. Bom dia, Júlia. Bom dia, Mara. Bom dia pra você também que está nos acompanhando. Começou aquela temporada de fortes chuvas, né? Isso porque ainda nem chegou no verão. Ontem caiu um temporal com granizo aqui em São Paulo, tanto na região metropolitana quanto na capital paulista. E segundo dados dos Corpo de Bombeiros, foram registrados 21 chamados pra queda de árvores, 47 pra lagamentos e 1 pra desabamento. Também foram registradas rajadas de vento nas regiões norte, sul, leste e também na região do aeroporto internacional de Guarulhos. Hoje, aqui em São Paulo, o céu amanheceu nublado, um sol tímido começa a aparecer, só que segundo o IMET, tem previsão de mais temporais. Esse alerta do IMET também se estende aos estados do Paraná e Santa Catarina, um alerta vermelho. O que isso significa, indica grande período de acumulados de chuva pra hoje, o que pode causar deslizamentos e alagamentos em algumas regiões. Por isso, a Defesa Civil Nacional orienta moradores que moram nessas regiões de risco a mandarem um SMS pro 40199, colocando ali o endereço certinho, o CEP, pra ficarem bem informados. Principalmente naquele período crítico, fimzinho da tarde e início da noite, pra todo mundo se organizar e ninguém ser pego de surpresa. Mário, volto com você aí no estúdio. Obrigada por suas informações, Júlia.